E aí Levi, Pastor Ritela, tudo bem Levi? Você tá pregando aí, você só tá fogo, dando glória e sapateando Deus abençoe, viu? Um abração Levi aqui é o Pastor Ritela, nós estamos gravando ele aqui na casa do Pastor Júnior Ele mandou esse alô pra você, Pastor Tchete que você chama Forte abraço